Aqui, a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, do outro lado do planeta, diretamente para os queridos, queridas e querides ouvintes da CBN. Bom, nós vivemos em tempos de polarização que, pelo visto, não vão embora tão cedo. Mas os dados não mentem. A maioria não se identifica com nenhum dos extremos. Para te ajudar a entender, imagine um sanduíche com duas fatias de pão e um recheio enorme. É bem por aí. A maioria está no recheio. Mas eu não estou aqui para discorrer sobre política. Eu quero trazer dados sobre o amor. Afinal de contas, o dia dos namorados está chegando. Os conservadores, num extremo, parecem ter medo que as minorias se tornem a maioria. E no outro extremo, parecem acreditar que as minorias podem se tornar a maioria. Contudo, nenhum e nem o outro tem o direito de se meter na sua vida sexual ou amorosa. E como falamos de sanduíche, a pergunta é a seguinte. Quem é você na fila do pão? Eu faço essa pergunta porque as pessoas não andam se respeitando. Seja quem casou por obrigação, seja quem topou abrir o casamento sem vontade. Mas antes de falar disso, a adaptação é uma característica bem humana. E com ela, a homossexualidade e a transexualidade quase sempre viveram escondidas ou marginalizadas. Mas o extremo conservador nega a existência ou nega o direito. Para o outro extremo, a monogamia é uma invenção do patriarcado. Logo, nós podemos nos libertar e acabar com ela. E se a sociedade vai proibir a monogamia hétero, por exemplo, no futuro, as pessoas vão se adaptar. O problema é que ambos os extremos não sabem nada de ciência. Pescam dados para vender a sua própria narrativa. Saber qual é o seu tipo de relacionamento é mais ou menos como saber qual é a sua orientação sexual. Você não escolhe, você aceita quem você é. Da mesma forma que não é saudável para uma pessoa homossexual viver como heterossexual, não é saudável para uma pessoa monogâmica viver num relacionamento aberto, seja o sexual ou o poliamor. Existe um traço na nossa personalidade que nos ajuda a entender qual é o nosso tipo ideal de relacionamento. O ciúme, ele é um termômetro. Temos, inclusive, um estudo brasileiro que confirma e expande os dados internacionais. Mas, por favor, tenha em mente que os dados que eu vou apresentar, que é mais prevalente nos grupos, mas não determinam o indivíduo, ou seja, você pode se sentir diferente do que eu apresento e está tudo bem. E, claro, todos os depoimentos são muito bem-vindos nas minhas redes. 1. As pessoas heterossexuais são mais ciumentas que as homossexuais. 2. Entre as pessoas hétero, mulheres são mais ciumentas que homens, mas o ciúme sexual, em específico, é maior nos homens. 3. Os homens bissexuais são os menos ciumentos de todos. 4. Entre as pessoas homossexuais, o ciúme não difere entre homens e mulheres. Esse grupo sente menos ciúme que héteros e mais ciúme que bissexuais. Eu estou falando de sexo. Quando eu falo homem ou mulher, é homem genético ou mulher genética. Aqui não importa o gênero, porque no quesito ciúme, o grupo trans não difere do oposto cis. Ou seja, os dados de hoje sugerem que o ciúmes está mais associado ao sexo biológico do indivíduo do que a identidade de gênero desse indivíduo. O ciúme parece ser um sentimento como a ansiedade. Por exemplo, uma característica com forte componente genético e que pode ser detectável desde os seis meses de vida. É como se a linha de base desses sentimentos varia de pessoa para pessoa e ela passa a ser um problema quando acionada por questões internas ou externas. Na prática, esses dados sugerem que nós vamos encontrar uma porcentagem maior de relacionamento aberto entre não heterossexuais. Ou seja, no mundo hétero é menos prevalente, mas pode até ser maior em números absolutos, uma vez que o grupo hétero é muito maior na sociedade. Bom, não cabe tudo num programa, mas esses dados já ajudam. E se você é um novo ouvinte, siga-me nas redes arroba Claudia Feitosa Santana e até sábado que vem. E até sábado que vem.